Olá, aqui é o Vitória Moedo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma simulação bem interessante. Quanto renderia R$100, R$300, R$500 ou R$1.000 por mês investidos durante 30 anos em fundos imobiliários? Quanto é que dá para tirar de rendimento de renda extra lá todo mês mensalmente, de forma constante e perpétua, ou seja, para sempre, investindo em fundos imobiliários? O tema te interessou? Assiste até o final para saber a conclusão. Se você gosta de investimento, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui eu estou divulgando o tempo todo um conteúdo muito interessante sobre o tema, tá bom? Eu sou o Vitório e fique com o meu vídeo. Um abraço! Quanto renderia aí uma aplicação mensal constante de R$100, R$300, R$500 e R$1.000 por mês em FIIs durante um prazo de 30 anos, 360 meses, considerando uma taxa real de 6% ao ano. Isso quer dizer, pessoal, que o montante final, ou seja, o quanto você vai ter daqui a 30 anos, é equivalente lá no futuro ao que você poderia comprar hoje. Então, por exemplo, se você investir R$1.000 aqui em FIIs, você teria lá no futuro aproximadamente R$1.000.000 e esse R$1.000.000 seria equivalente a R$1.000.000 hoje. Então, você poderia comprar o que você compra com R$1.000.000 hoje. Imagine um super apartamento que você poderia comprar lá no futuro, tá bom? Provavelmente vai ser R$2.000.000, R$3.000.000, R$4.000.000 nominal, mas vai ser o equivalente a R$979.000 hoje, tá bom? Então, se você colocar R$100 por mês durante 360 meses, você teria colocado R$36.000.000, R$3.000.000, R$3.636.000.000 e teria R$97.000.000, aproximadamente, quase R$100.000.000 em 30 anos, tá bom? Se você colocar R$300 por mês, você teria o equivalente aproximadamente a R$300.000.000, nesse prazo de 360 meses. Colocando R$500.000, você teria aproximadamente R$500.000.000. E colocando mil reais, você teria aproximadamente um milhão de reais, tá bom? Então vale bastante a pena você se expor aos fundos imobiliários, criar uma carteira pensando no futuro, porque você pode juntar, acumular esse patrimônio e depois ter uma aposentadoria muito mais tranquila, complementando o que você vai receber provavelmente da Previdência do INSS, tá legal? Então o nosso vídeo fica por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!